Eu tava muito adiantado, eu tava muito adiantado no top, então eu dei um segundo e ele caiu fora da volta da porta, cara. Ah, beleza. Mas Giza, quando o Rika pousar, já pula na hora que ele parou no chão. Tá bom, hein? É, na verdade, como o Arkham, ele demora um pouco pra descer, ele pode pular antes, ele só não pode encostar no chão. Ah, eu achei que tava encostando até aqui rápido. É, mas tá indo bem. É, só não pode demorar muito, porque eu sou o principal alvo do Oryx quando eu subo. Ele começa a atirar em mim. Bora, vai. Não, Zulga, mano. Ah, eu esqueci, mas foi um só. Vai ter orbs suficientes pra nós. Brincadeira, viu, Zulga. Brincadeira, mano. Tô com vontade de matar. Zulga não faz mesmo, Terno? Oi? O Zulga não faz pra B mesmo? Na canela. Ok, gente. Só rir, olha, eu vou parar o contrato da arma agora, hein. Não, amigão. Vem, Zulga. Zulga, vem, Zulga. Zulga, Zulga. Caramba, que descoçado. Vou lá, Rod, que escoveu. Pode demorar, não. Escovei. Ah, e o... Rod, já deu certo, mas o Zulga batou em mim, olha. O Zulga batou. O Americano é gordo. Sete a porra, vai. Sete a porra. Ah, Cavaleiro. Ah, um corno. Pode sair, Tupá. Oi, não morreu. Morreu. Meu, ok, Cavaleiro. Nossa, vai vim da esquerda, Rod. Femeninha. Nossa, quase fui pro saco. Olha lá ele. Olha lá ele. Ele se escondeu. Correu, pronto. Não, não, Rod. Valeu, valeu. Valeu. Gente, tá eu, Rod, falando do Cavaleiro, mas vocês olham pro Orix, hein? Pode deixar o Cavaleiro com nós. Cavaleiro não de nada. Se tem nada, todo mundo. Não tem nada. Só digo uma coisa, seu filho é mais trabalho. Uh, que mentira. Tem um, meu, meu. Não, não. Não, melhor matar logo. Não, tem que esperar o That's Bay. Esse negócio é feito bastante tempo, a That's Bay. O Spectrum responded nas costas aqui. E aí bicho hein E aí Entrei Eu tenho um tecido mítico Pra trás tem bicho hein gente Matei Ah eu fulei dentro, dentro, dentro Cadê ele? Entrou a bichinha Entrou Entrei Entrei Alex direita Entrei Vai bater Ah eu tenho uma inestão Morreu Estou dando ação normal Tchau Tchau Vai pro fundo Zuga Zuba Yuga Juba Zuga Nuba Tuba Põe Cabe Cabe Tuba 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 Caralho, não vi um ogro, mano. Deu um meio de tiro mesmo. Cara, o capitão, ele... Nessa coleção, é muito ruim de pegar ele. Peguei. Pega ele, Zula. Vai, Dani. Peguei, peguei, matei. Matei meu capitão. Calma, Rod. Nosso capitão vai vim da direita, Rod. Tá. Vamos cabalzinho. Cadê os contos daqui? Vamos lá. Vai bater. Vai bater. Nossa, Dani. Ficou pro lado errado, mano. Olha o capitão. Não. Tudo bem. Boa. Boa noite. Caramba, tem um capitão. Ele quase ficou na bolinha. Agora ele resolveu a pista aí. Espera aí. Vem os... Vem os municípios lá. Ó. Lindo a rodada. Caramba, o diabo fica sentindo. Ele tá acabando isso. Tem que matar uns com a... com a outra lá. Aikai, Douglas. É, eu sei. Já matei. O bicho aqui, ó. Eu perdi a contagem, né? Eu dei os quatro. Essa foi a segunda. Nós vamos aumentar a arena e a segunda. Não. Essa vai ser a terceira arena. Não. Segunda arena. É, então. Entrei. Mata esse bichinho, velho. O bichinho tem que interniza lá. Entrei. Essa daqui não é a segunda arena. Não. Vai ser a segunda arena. É a segunda arena. Ah, tá. Entrei. Aparece que você vai bater. Entrei. Tá preso. Não conseguia bater. Morreu. Eu nem entrei. Boa flecha, boa flecha. Eu nem entrei. A flecha congelou ele lá dentro, ó. Ele tentou bater. Não conseguiu. Zuga, muito cuidado pra não bater em mim, cara. Que eu ta indo de frente quando eu vou pular. O que que eu falei que tu tá atrás ali? Zuga, 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 Zuga. Pulei. Descobre ele. Isso aí. Cara, cadê? 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 Aplausos. Aplausos. Calma, calma, calma que vai vir da esquerda, ele tá atrasadinho, ó lá ele, ó lá ele, ó lá, foi pra direita, foi, boa. Foi já. Bateu, gente. Cadê? É, Alex. Gente. Que isso, mano? Tô louco, velho. Tô louco. É a vida, velho. Mas, ó, pessoal, na próxima, dá uma limpada, eu vou dar uns dois segundos assim de limpar. Nossa, espera fazer o... Agora vai. Dá pra não sair do escudo aqui do Rick, hein? Nossa, quase que ele bateu, velho. Puxou, falou, nossa, velho, que maluco com meus... Ninguém morra agora, por favor. Bicho atrás Entrei Entrei Cadê ele? Vai bater Vai bater Tá flexando Eita maluco, que bicho, que bale Não, morri, relaxe Nossa, por favor E aí que ele ficou triste Morreu Entrei Tem três já pra mim, Roger Já tentei, já tentei três ali Na próxima Lá no fundo Não, ali não Não, aqui Pulei, galera Pulei 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 É, deu um lag aqui O outro cavaleiro morreu O outro cavaleiro morreu Nosso vem aqui da direita Epa, esse não era o nosso Alguém largou o cavaleiro pra trás, hein, galera Puta que pariu Alguém largou esse aqui também Foi, foi, foi O outro cavaleiro morreu Bateu Ah, me perdi Ok, aqui, Roger Continua atirando nele, Castor Vou contar Um, dois, três Fila suas bolinhas Vai Estoura todas Estoura todas Fiz um escudo De titã aqui Furou Torou ồ Foi, foi Calma que foi Foi Agora deu certo DeuCerto Calma, deuCerto VamoLá �� Descuda focus Escuda Atrás Vai him ae vamos lá dar tchauzinha para ele aí ele não ganhou o troféu ainda não consigo pegar nada nossa o fim de quilinho armas pesadas olha eu ganho este aqui o brachos lá o a luva do titã mano vamos ver que leva a ver ganha para você 335 nossa eu ganhei uma arma pesada aqui só vem como é que eu ganhei o fim de quilinho ó vou equipar ela dá uma olhada rica acabei de ganhar aqui não acabei de ganhar o level dela 34 peguei agora é geralmente vêm duas ganha pesada a coroa não se olha ganha um capacete cara deixa eu colocar aqui para vocês verem eu ganhei dois capacetes também tem um obsidiana e um roxo eu também ganhei aqueles é tá vindo pesado então tá vindo pesado aqui ah não sabe o que é rica que a gente tem o itemzinho de dar mais de dar mais a pode ser olha o meu capacete que lindo bom a gente tem que ir lá na beiradinha então fazer a foto da vitória né vamos lá no tal dogras dogras vira para cá é boa o negócio dela tem agachem todo mundo é do mano tem que sentar um dia pegar e postar tudo velho e choveu aqui ai que bonito peraí cadê o dogras mano o dogras de costa acho que nós vamos ter que fazer e aí deve ter voltado para ele já vem e arcanos não dá fila da puta eu gostei eu acho que essa rede muito essa rede aqui ela fica no mesmo nível da pra minha pra técnica que você passou a todos nota 10 para os titãs nota 11 que mataram todos os outros quem ajudou nas pilastras nota 7 que a gente matou mais muito bem agora agora sabe quando a gente fazia no no rádio a gente chegava aqui e todo mundo morra morria na nos totens o natalha mandou um parabéns para todos e que fomos todos muito lindos o do rod e dança muito e aí eu quero dizer para você que você cantar mas eu não gostei que olha natalha tô encerrando o trasmissão aqui e aí